Eu já vi, né, velho? Mas vamos ver de novo, né? Porra! Pior que essa exaçãozinha é tão boa, hein? Fala aí. Essa exaçãozinha de... Olha que satisfação, família. Olha aqui, mano. Sério mesmo? Sério mesmo? Eu fico até emocionado ouvindo um negócio desse. É mesmo? Nem a zoeira, hein? Nem a zoeira. Tá correto. Assim, né? Eu vendo de fora. Vocês não podem colocar eu com... Me deixou claro. Eu vendo de fora, né? Ou seja, não sei o que tá acontecendo no dia a dia. Mal sabe ele que é tudo mérito danara. Mal sabe, velho. Que é a nada que tá no meu computador jogando. Ô, mas da hora, mano. Fico feliz aí, velho. De estar sendo reconhecido. Esse... Essa season eu tô... Treinando e jogando mais do que nunca, tá ligado? Eu aprendi que, mano... Se eu ficar... Jogando pros outros... Não dá pra eu fazer nada. Eu não consigo jogar meu jogo, tá ligado? Então, mano... Eu tenho que ficar... De vez em quando jogar pros outros também, né, mano? Porque nós, querendo ou não, é um time. Então... Se não for pra morrer ali, por exemplo, que nem aquele... Aquele dia lá do... Do aeroporto ali e tal. Tem que fazer umas causinhas assim e beleza. Se der errado, deu mesmo e já era, tá ligado? Só que... Tem hora também que você tem que jogar mais solto, mano, e tal. Porque se ficar na borda dos outros, dá ruim, tá ligado? E daí... A gente tá começando...